As más condições meteorológicas com rajadas de vento de até 72 km por hora na área do Grande Banco de Terra Nova, no Canadá, podem dificultar nesta quarta-feira as buscas pelos 11 tripulantes desaparecidos do navio pesqueiro espanhol Bilhade Pitancho. O pesqueiro afundou na madrugada de terça-feira com 24 tripulantes a bordo. Até o momento, além dos 11 tripulantes que continuam desaparecidos, 3 foram resgatados com vida e 10 marinheiros morreram.